Alô você! Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, porém Casa Nova aqui, depois de dias intensos de mudança, de sobe e desce de caixas, estamos aqui em Casa Nova, ainda com cenário provisório, mas logo estaremos aqui com um cenário especial para todos vocês aí, amigas e amigos do Grande Prêmio. E sempre um prazer estar aqui com vocês para mais um GP às 10 e uma semana muito importante para a Fórmula 1, porque é a semana que antecede ao GP da Inglaterra e também a primeira corrida de classificação da história. Há uma grande expectativa em torno disso e claro, ao longo dessa semana a gente vai abordar muito o assunto nos nossos canais do Grande Prêmio, em texto, em áudio, nas mais variadas plataformas aqui do nosso Grande Prêmio. E também a chegada, a proximidade do GP da Inglaterra traz, e isso tem sido muito ventilado, principalmente lá fora, no paddock da Fórmula 1, sobre a possibilidade de o segundo piloto da Mercedes ser anunciado em Silverstone. É claro que essa segunda vaga está entre dois pilotos, mais claro do que nunca, que entre a permanência de Valtteri Bottas, o que é um desejo do Lewis Hamilton, Hamilton que renovou seu contrato com a Mercedes por mais duas temporadas, e de outro lado concorre também o George Russell, que é o grande menino de ouro da Mercedes, do Toto Wolff, não apenas para o presente, para o futuro. Eu acredito sim que a tendência é que seja mesmo o George Russell, o escolhido pela Mercedes para esse novo ciclo, a partir da próxima temporada, quando o 2022 vai marcar o início da revolução técnica na Fórmula 1, com a entrada dessa nova geração de carros, e a Mercedes tende sim a postar todas as suas fichas no Russell, fazendo uma transição do presente ainda com o Lewis Hamilton, para um futuro próximo com o George Russell. Além disso, tudo se encaminha, isso informação que nós do Grande Prêmio demos em primeira mão, e depois os demais veículos também têm confirmado essa informação do Grande Prêmio, de que Valtteri Bottas desponta com possibilidade real de correr na Alfa Romeo na próxima temporada. A Williams seria a opção lógica para o Valtteri Bottas, mas tudo tem se desenhado para que ele seja o próximo piloto da Alfa Romeo na temporada 2022. E aqui nesse vídeo, eu quero elencar cinco fatores que tornam o George Russell como a melhor escolha para a Mercedes a partir da próxima temporada. Fazendo um paralelo com o Valtteri Bottas, o Bottas tem 31 anos, vai fazer 32 anos no fim de agosto, ao passo que o George Russell tem ainda 23 anos, tem uma carreira inteira a construir, mas ele tem aquilo que é necessário para um piloto disposto a encarar um ciclo diferente, um ciclo vencedor na Fórmula 1. Além de ele ser jovem, ele mostra ter uma fome de vencer muito grande, eu vejo o Russell inconformado com o fato de estar andando ali atrás no pelotão, quando ele poderia e deveria, se tivesse claro um carro à altura, teria totais condições de fazer muito mais do que ele faz hoje com a Williams. Ainda está na retina, na mente de muitos, ou na lembrança de muitos, o que ele fez no fim de semana do GP da Áustria, em que ele foi muito bem, foi um dos melhores pilotos ali do fim de semana. E somente em razão daquela disputa ali com o Fernando Alonso, da Alpine, nas voltas finais, ele perdeu a chance de pontuar pela primeira vez com a Williams, ele que já havia pontuado com a Mercedes, correndo em substituição ao Lewis Hamilton no GP de Sakhir. Mas a gente vê o Russell com muita sede, com muita vontade de vencer, com muito apetite, ao passo que para o Valtteri Bottas, se ele continuasse na Mercedes por mais um ano, seria muito mais do mesmo, muito do que ele já ofereceu, ele não teria condições de oferecer, muito além do que ele já entrega para a equipe. No caso do Russell, seria uma mudança de patamar muito importante, e aí eu já vou até entrar no nosso segundo fator, que a entrada do Russell, a chegada do Russell, em definitivo, a Mercedes, tornaria a dupla de pilotos da equipe, heptacampeã do mundo, muito mais forte. Seguindo o que fez a Red Bull, ao trazer o Sérgio Pérez, a trazer um elemento de mais experiência ao lado do Max Verstappen, do que apostar em um jovem piloto, como foi até o ano passado com a Alexander Albon, a chegada do Pérez fez com que a dupla da Red Bull se tornasse muito mais forte, e eu acredito sim que se o Russell fizesse dupla com o Hamilton, a tendência também é que a Mercedes tenha uma dupla de pilotos muito mais forte, muito mais sólida. Eu discordo quando falam que o Bottas é um piloto ruim, o piloto meia boca, é um bom piloto, é um piloto muito bom, e a gente tem essa imagem do que ele tem feito na Mercedes, mas é uma comparação muito desigual, porque o Bottas tem um nível, o nível do Hamilton é muito acima. Mas se a gente lembrar o que o Bottas fez na Williams, por exemplo, correndo ao lado principalmente do Felipe Massa, ele fez uma campanha muito boa, campanha essa que o credenciou a defender a Mercedes a partir de 2017. Mas eu acredito que nessa parceria entre, por exemplo, o Bottas e o Hamilton hoje, eu acredito que a Mercedes não tenha muito mais onde avançar. Então, a chegada de um piloto novo, com sangue novo, com toda a motivação do mundo, o que traria certamente o Russell à equipe, seria uma adição muito grande e tornaria a Mercedes mais forte, e até, de certa forma, não que ele precise disso, mas faria com que o Hamilton também se sentisse pressionado dentro da Mercedes a buscar algo além, né, buscar algo além dos seus limites. Ele que já é pressionado bastante pelo Max Verstappen, que faz uma temporada exuberante, e eu acredito que o Hamilton teria uma oposição maior dentro da equipe do que com o Valtteri Bottas, que às vezes em uma ou outra situação pode até incomodar em ritmo de classificação, mas em corrida é muito raro a gente ver o Bottas superando o Lewis Hamilton. Acredito que o George Russell, embora a gente saiba que o Russell tem ainda muito feijão com arroz para comer, mas o Russell acredito que ele daria mais calor para o Hamilton do que faz hoje o Valtteri Bottas, então sim, o Russell tornaria a dupla da Mercedes bem mais forte. E aí eu já passo para o terceiro fator, né, o Russell é o nome da Mercedes, como falei, não apenas para o presente, ao que tudo indica, mas para um futuro próximo, para as próximas gerações. Ao renovar o contrato com o Hamilton e ao garantir a assinatura no novo pacto da Concórdia, a Mercedes estabelece um compromisso de longo prazo com a Fórmula 1. Isso significa que por ainda muitos anos a gente vai ver a Mercedes no grid, a gente, vez ou outra, a gente vê rumores sobre uma eventual saída da Mercedes no grid, mas essa não é a realidade, a realidade sim é a permanência por um bom tempo. E essa permanência por um bom tempo significa a aposta no George Russell como esse nome de futuro. Não faria sentido, por exemplo, dar mais uma temporada para o Valtteri Bottas, deixar o Russell mais um ano na Williams, sendo que você já tem essa chance de promovê-lo à equipe de fábrica, à equipe heptacampeã do mundo. Então, é o que tudo indica, né? Até porque quem poderia rivalizar nesse aspecto com o Russell, que é o Esteban Ocon, ele já assinou o contrato com a Alpine, também um contrato de longa duração. Então, realmente, tudo se desenha para que seja Russell, sim, esse nome do futuro da Williams. Enquanto um outro piloto, que também é ligado ao programa de jovens, ao programa de desenvolvimento da Williams, ainda está bastante verde, venceu sua primeira corrida na temporada 2021 da Fórmula 3, aconteceu lá na Áustria, que foi o Frederic West, piloto dinamarquês. Mas ainda há muito tempo para ele, então, eu não enxergo no Veste o brilhantismo que o Russell entregou nas categorias de base. Então, acredito, sim, que é o Russell, sim, ao que tudo se desenha, o nome de futuro da Mercedes. E, partindo por esse princípio, a gente vai para o quarto fator, né? O quarto fator, que é que daria sentido o Russell ao subir em definitivo para a Mercedes nesse processo, ele saindo da Williams e sendo promovido a titular da Mercedes, daria todo sentido ao programa de desenvolvimento que a Mercedes tem para a Fórmula 1. A gente lembra que a Red Bull já colocou inúmeros pilotos do seu programa, o Red Bull Junior Team. A Red Bull já colocou vários desses nomes na Fórmula 1. a gente vai se perder aqui dentre os nomes, né? Daniel Kivet, Sebastian Boemi, Jaime Alguer Soares, partindo lá atrás, aí Pierre Gasly, Alexander Albon, próprio Max Verstappen, que foi promovido ao programa da Red Bull pouco antes de já ser puxado para a Fórmula 1, Daniel Ricciardo, tantos outros pilotos que... próprio Sebastian Vettel, né? O maior exemplo deles, o exemplo mais bem-sucedido de todos, tetracampeão mundial. A própria Ferrari tem um programa de desenvolvimento, que é a famosa Academia de Pilotos da Ferrari, com vários pilotos que já fizeram parte e fazem parte da Fórmula 1. Se a gente lembrar que hoje tem o Antonio Giovinazzi, tem o Mick Schumacher, que fazem parte do GRID, por exemplo. Enfim, então, é um programa mais bem-sucedido. Mas a Mercedes não tem nenhum piloto do seu programa que hoje faz parte diretamente da Fórmula 1. E a ascensão do Russell, a bem possível ascensão do Russell à equipe Mercedes, daria total sentido a essa condição de existência mesmo do programa de desenvolvimento da equipe anglo-alemã. E, por fim, dentre os fatores que eu elenco como necessários, que expõem, que mostram por que é importante o George Russell ser promovido a piloto da Mercedes, tem um deles, que é o fato de afastar de vez a concorrência, que gostaria de ter um piloto como o George Russell em um dos seus carros. Quem, acho que, acredito que nenhuma equipe, se tivesse chance, não recusaria um piloto do tamanho do George Russell e com o potencial que ele tem. Até em um tempo, foi boato, acredito, que falou-se até do Russell correndo na Red Bull. É claro que isso não se concretizou, porque existe toda a intenção da Mercedes em dar toda a estrada para ele, todo o caminho para ele percorrer na Fórmula 1 e desde, é claro, que ele consiga entregar bons resultados, mas a impressão que ele deixou no GP de Sakhir do ano passado, em que ele sequer teve tempo no carro ao substituir o Lewis Hamilton, fez uma grande jornada e só não venceu mesmo por problemas alheios à sua capacidade, como, por exemplo, um pneu furado, quando ele estava perseguindo o Checo Pérez para ganhar aquela corrida no Bahrein. Então, assim, ele impressionou logo de cara e mostrou o que pode fazer com um carro vencedor, um carro campeão nas mãos. Então, eu não vejo porque o Russell possa decepcionar caso ele seja, como eu acredito que vai ser efetivado, vai ser promovido a piloto titular da Mercedes para 2022. Eu queria saber se você concorda comigo, se você entende, sim, que o Russell tem todas as credenciais para ser um piloto Mercedes na Fórmula 1, ou se você entende que o Bottas merece mais um ano com a equipe liderada pelo Toto Wolf. Comente aqui, clique aqui e venha com a gente para mais uma semana. Siga tudo aqui no Grande Prêmio, todas as redes, todas as plataformas. Estamos a dominar o mundo. Venha com a gente. boa semana a todos. Tamo junto. Saudações. Saudações.